A principal justificativa para demitir o porteiro foi a economia. Preço do condomínio. O condomínio realmente ficou mais barato um pouco. Em torno de uns 20 a 30% mais barato. Mas se o carteiro chega com uma correspondência que precisa de assinatura, é viagem perdida. Questão do tempo, né? Porque é um tempo que eu podia estar gastando outros prédios e eu perco aqui esperando. Muitos prédios adotaram o sistema de segurança eletrônica. Mas se o morador não está em casa, as entregas ficam prejudicadas. Porque os carteiros têm em média 3 minutos de tolerância para esperar alguém aparecer. Senão toda a rota fica comprometida. Se for jornal ou revista, até dá para colocar ali por baixo. Nesse outro prédio, o carteiro já estava indo embora com a encomenda quando a zeladora apareceu. Geralmente é que recebo. Não é obrigação legal. A lei não diz isso. Mas deveria criar um mecanismo que desse oportunidade ou condições de recebimento. Então, não tendo esse mecanismo paralelo, acaba ficando prejudicada as entregas. Seria como uma casa onde o morador não está presente. Os Correios calculam que hoje 70% das entregas são em prédios e estabelecimentos comerciais sem porteiros. Depois de três tentativas frustradas, o morador tem que buscar a correspondência na agência dos Correios mais próxima. Seria ideal que uma pessoa recebesse. A gente às vezes fala para os moradores, nas reuniões sindicais, para eles elegerem às vezes um morador. E coloca o apartamento dele pregado para a gente poder ligar para esse morador. Um morador que às vezes tem essa... Que pode receber. Um morador que às vezes tem esse morador.